Está querendo comprar uma cabeceira de casal e não sabe qual escolher? Para ajudar você, nós do Compra o Avaliou fizemos uma lista com os 5 melhores modelos do mercado, levando em consideração as opiniões reais dos compradores e, claro, aquele custo-benefício que nós amamos, né? Mas antes de conhecermos a lista, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Para dar início a nossa lista, nós trouxemos a T-Seal Arizona. Se você está procurando por uma cabeceira boa e barata, essa aqui pode ser uma ótima opção. Com um design minimalista lembrando um painel, o modelo se adapta a qualquer tipo de ambiente, já que o mesmo possui ajuste de montagem para coixões de 1,38m e 1,58m para atender a sua necessidade da melhor forma possível. Além disso, ela conta com 4 prateleiras, sendo duas de cada lado, sendo perfeito para colocar o seu abajur, livros ou até mesmo uns vasos para decorar. A cabeceira é vendida entre R$ 246 a R$ 285,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Até o momento, o objeto contém 27 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, no qual 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Partindo para o quarto lugar, temos a Arte Paris. Essa é a escolha ideal para quem procura por uma cabeceira para cama box. Deixando seu quarto com um design moderno e aconchegante, esta cabeceira possui estrutura em madeira de eucalipto, feita com material ecologicamente correto, para melhor durabilidade e resistência da peça. Ela ainda vem com acabamento em espuma de altíssima qualidade, detalhes com botões e revestimento em tecido animale, que é ideal para cama box. O modelo é vendido entre R$ 413 a R$ 435,00. Atualmente, o item possui 45 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, no qual 90% das avaliações foram positivas e apenas 10% foram negativas. Para ocupar o terceiro lugar, nós temos a Demobile Triunfo. Essa é para quem está procurando por uma cabeceira com criado mudo. Com dois criados, ela pode ser usada com coixões box de R$ 1,40 e R$ 1,60, sendo perfeito para quem procura por inovação. Seus criados contam com gaveta com corrediças metálicas que facilitam a sua abertura, prateleira, nicho para acomodação de pequenos objetos e apliques no painel central que a deixam ainda mais bonita e moderna. Ela é produzida em chapas que são feitas 100% em MDP, material ecologicamente correto e resistente, contendo acabamento em pintura UV e verniz fosco que conserva a beleza do produto por muito mais tempo. A peça é vendida entre R$ 423 a R$ 486,00 e o link mais barato está na descrição. Até agora, o produto apresenta R$ 28 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, no qual 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Em segundo lugar, trouxemos a Flamingo Design. Se você procura por uma cabeceira de luxo, essa pode acabar ficando em primeiro lugar na sua lista. Ideal para camas box e com tamanho queen, o produto é fabricado com materiais de altíssima qualidade. Seu tecido suede e taxas de coloração prata dão um toque ainda mais sofisticado ao cômodo, tendo sua instalação feita de maneira simples na parede. O acessório é vendido entre R$ 279 a R$ 311. Até o momento, a cabeceira contém 25 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, no qual 92% das avaliações foram positivas e apenas 8% foram negativas. Em primeiro lugar e fechando a nossa lista, nós temos a Fabri Móveis Sofia. Em busca de uma cabeceira de casal custo-benefício, então você precisa conhecer essa. Com uma estrutura extremamente aconchegante feita em espuma D23, a cabeceira pode ser uma excelente opção para decorar e dar um toque distinto ao desenho do seu quarto. Ela possui as medidas ideais para uma cama casal, além de ter um tecido resistente ao desgaste. E há outros fatores, como a luz e a umidade. O item é vendido entre R$ 197 a R$ 213,00, e o link para você conferir a cabeceira está na descrição. Até então, o objeto possui 57 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, no qual 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. E então, qual dessas cabeceiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!